Que o Max Steel é casca grossa, todo mundo sabe. Ele é um dos personagens mais irados de todos os desenhos. Ainda mais com os modos turbos. Vai falar que você não gosta quando o Max Steel ativa o modo turbo? E pelo fato de eu ser muito fã de Max Steel, hoje iremos iniciar uma nova jornada no mundo de Max Steel. Então bora lá, rapaziada, que iremos começar a nossa jornada no mundo do Max Steel. E aí, vai encarar? Ah, galera, esqueci, mano. Vai encarar? É de Hot Wheels, mano. Max Steel é modo turbo. Mas bom, galera, estamos aqui em um mundo do Max Steel. E antes de tudo, eu quero falar pra vocês que temos dois problemas. O primeiro é que além de eu ser level 1, eu não tenho nenhum poder. Eu sou tipo um humano normal. E o segundo problema, galera, é que aqui atrás de mim tem uma vila NPC. Da hora legal, bem bonitinha, né? Mas, galera, logo atrás da vila está o problema. Estou falando dessa torre aqui. Tem uma torre de vilões. E como eu quero me tornar um herói no mundo do Max Steel, Nada mais justo seria salvar essa vila NPC de qualquer perigo. Bom, mas primeiramente, pra gente começar bem, eu já vou chegar aqui, galera, e vou pegar todos esses fenos aqui pra ter comida, né? Até porque a gente não consegue sobreviver no mundo do Minecraft sem ter comida. Então, antes de fazer qualquer coisa, é bom ter alimento. E agora que eu já peguei esses fenos, rapaziada... Ih, galera, surgiu um elemental. Ah, ali é um elemental de ar, cara! Eu tenho que tomar muito cuidado. Então, por esse motivo, eu já vou pegar madeira. Porque assim, galera, eu tô sem um Steel, mano. Aqui que é problema. Mas eu vou mostrar pra vocês que pra fazer o Steel não é tão difícil, ó. E pra fazer ele precisa de 4 ferro, 4 diamante e 1 redstone. Ou seja, difícil não vai ser. Só vai ser chato. Porque minerar é muito chato. E o elemental tá olhando bem pra mim. Eu não posso perder muito tempo. Eu já vou chegar aqui, ó. Vou pegar todas essas madeiras aqui, rapaziada. Pra começar a agilizar o processo da gente virar o Max Steel, né? Até porque eu só sou o Crazy ainda. Eu quero virar o Crazy Steel. Ou Crazy Max Steel. Aí vocês comentam se é Crazy Steel ou Crazy Max Steel, beleza? Eu já vou aproveitar e fazer toda a comida, né? Até porque toda a comida do mundo do Minecraft é útil. Quanto mais, melhor. Conseguir fazer 27 pães. E antes de eu ir minerar, eu vou tentar fazer o contorno aqui desse elemento de ar. Desse elemental. E vou tentar pegar aqui a outra. Ufa, ele tá ali. Eu vou tentar pegar a outra árvore, galera. Porque só com esses 5 blocos aqui, eu não consigo minerar. O bom, pelo que eu tô vendo, já tem logo uma caverna aqui atrás, cara. E também... Ai, não é caverna não. Foi ludibriado, tristeza. Mas eu vou continuar minha jornada aqui pra virar o Max Steel. Então é por esse motivo que eu já tô pegando aqui as madeiras. Prontinho, rapaziada. Agora eu já tenho madeira suficiente. Podemos se dizer que eu tenho 3 missões pro vídeo de hoje. A primeira missão é eu conseguir fazer o Steel. Pra desse jeito tá conseguindo virar o Max Steel. A segunda missão é eu tá testando o poder do Steel. Que não diante nada só ter o Steel e não saber lutar, né? Eu tenho que aprender a lutar. E a última missão é a mais importante de todas. Estão falando do seu like, galera. Se você gosta de Max Steel e ainda não deixou o like, deixa o like que vocês vão estar ajudando muito pro crescimento do canal. Porque o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto 2 vídeos por dia. Aí você não perde nenhum. Mas beleza, galera. Agora que eu já fiz aquele marketing, né? Eu vou vir aqui na caverna. Espero que seja uma caverna. E... Opa! É uma boa caverna, galera. Ele já tem até ferro ali. Então antes de eu entrar nessa caverna aqui, já vou preparar e vou fazer aqui uma picareta de madeira. Vou pegar 8 pedras. E agora que eu tenho 8 pedras, galera, eu consigo fazer os equipamentos básicos. Que no caso, há uma espada, uma picareta. E se precisar, eu já vou ter outro machado. Perfeito. E eu acho que agora é perfeito e eu já consigo dar aquela minerada, né? Pra conseguir todos os minérios e pra fazer o Steel. Só que assim, galera. O mundo do Max Steel tá muito e muito perigoso. Tem muitos monstros. Então, tipo, pode ser um pouco perigoso entrar nessa caverna sem ter nada. Mas quem não arrisca, não petisca, né, rapaziada? Já vou aproveitar aqui e vou pegar os ferros. Eu sei que eu preciso de 4 ferros pra fazer o Steel. E creio eu que eu já posso estar conseguindo esses 4 ferros aqui. É, eu não consegui. Mas como eu não sou bobo, já vou até preparar aqui os carvão. E vamos entrar aqui nessa caverna, galera. Vamos entrar nessa caverna. Era uma caverna falsa. Nossa, eu fui trollado, galera. Que tristeza. Mas como eu falei, galera. Aqui o Spaw tá me dando várias opções de caverna. Tipo, várias opções mesmo. E eu acho que eu vou entrar... Uh, o elemental tá ali. Então eu vou tentar entrar nessa daqui por baixo. Porque aqui, galera, é mais seguro, mano. Eu tô sentindo que aqui é mais seguro. E aqui é uma caverna mesmo? Será que é? Galera, eu tô achando que isso daqui vai me levar pra uma caverna. Vamos ver, vamos ver. Se eu tiver a sorte aqui de isso daqui me levar pra uma caverna, eu estourei, galera. Talvez me leve? Hum, vai me levar pra uma caverna de água, galera. Aqui também não é seguro ficar aqui. Então eu vou tentar seguir o outro lado. E aqui pode talvez me levar pra uma caverna que não seja de água. Até porque tem uns buracos, galera, bem fundo, mano. Cara, eu vou pular, eu vou pular. Pô, galera, como eu não tô encontrando uma caverna boa, cara, eu vou sair só cavando. Porque nessa atualização do Minecraft é muito fácil você encontrar caverna, cara. Eu acho que só ir cavando dá certo. O azar é que eu só tô encontrando caverna de água. Dois mil anos depois. Ufa, finalmente encontrei uma caverna responsa, hein? Essa caverna aqui, galera, é diferente, cara. Essa daqui é diferente, tanto que já dá até pra ver que ela é diferente. E espero que aqui eu consiga achar tudo que eu preciso, né? Porque, ó, os ferros aqui eu já tenho necessário, porque eu precisava de quatro ferros. E se eu não me engano, agora eu vou ter sete ferros, ó, certinho, sete ferros. E agora só falta achar a redstone e o diamante, cara. Mas como eu falei, galera, é muito fácil minerar nessa atualização do Minecraft. Tanto que eu tenho certeza que se eu for descendo aqui, ó... Nossa, ó o barulho dos elementais, galera. Eu tenho que tomar cuidado com os elementais. Eu acho que eles são os meus maiores inimigos. Mas, ó, ele tá aqui descendo. Se eu for descendo, galera... Uh, tem uns bichos ali muito cabulosos. Eu vou tentar, então, pular a água, que esse bicho não vem atrás de mim. Mas eu tenho certeza, ó... Já encontrei redstone, como eu falei, galera. Já encontrei redstone. Fora que eu também encontrei ouro. Então é bem tranquilo. Vou fazer aqui uma fornalha enquanto eu vou explorando. O triste é que eu preciso de mais carvão, galera. Eu vi que o carvão eu peguei pouco. E minhas tochas também já estão acabando. Então eu vou precisar de mais carvão. Enquanto vai esquentando ali os ferros, eu vou tentar conhecer aqui a caverna, galera. Mas eu acho que pra lá que vai ter mais coisas. Mas perfeito, rapaziada. Pelo menos aqui o ferro e a redstone eu já tenho. E agora vai ficar faltando só o diamante. E chegamos na parte mais difícil da mineração. Achar quatro diamantes. Mas como essa versão do Minecraft é literalmente a mais fácil de você achar minério, eu não tive tanto trabalho assim. Mas a minha jornada pra achar quatro diamantes até que foi um pouco longa. Galera, eu acho que eu achei os dois diamantes que tá faltando e eu tô pertinho do Arden, cara. Nossa senhora, mano. Olha isso, velho. Caraca. Tá, vamos pegar os diamantes aqui antes que dá ruim. Cadê o último? Tá lá em cima. Caraca, moleque. Que loucura, mano. Que loucura. Eu tô ouvindo os barulhos cabulosos. Que não seja o Arden. Mano, que loucura, velho. Que loucura, galera. Nossa, eu juro que eu tô com medo, mano. Porque tá realmente, mano, muito... Tá muito perigoso o mundo do Max Steel. Mas eu acho que eu consegui todos os diamantes. Ah, aquele bicho tá vindo pra cima de mim, né? Ele tá, né? É óbvio que ele estaria vindo pra cima de mim, galera. Beleza, mas derrotei ele. E o bom é que eu consegui XP. Tá, agora que eu já tenho todos os minérios, galera, eu tenho que dar o pé daqui, mano. Eu tenho que dar o pé daqui. Olha esse Creeper, mano. Olha o jeito que esse Creeper veio pra cima de mim, moleque. Que isso? Tem muito monstro aqui, galera. Muito monstro, mano. Tá, vou tentar sair. Tem até o caveirão correndo atrás de mim. E eu não achei mais carvão. Eu não tenho mais nada. Eu tenho que voltar lá pra cima. Porque é lá que tá a saída, galera. E, meu Deus do céu, que absurdo, cara. Que absurdo tá aqui, mano. Nossa, esse mundo tá muito perigoso, velho. E com os blocos que eu tenho aqui, eu não vou conseguir fugir, cara. Eu vou tentar pegar mais blocos e fugir, galera. Eu vou ter que pegar mais blocos e fugir, mano. Senão vai azedar pro Crazy 1007. Bom que é só subindo isso daqui, eu já vou tá lá no final. O ruim é que tem muitos monstros me perseguindo. Tipo esse Goblin aqui que quase conseguiu me derrubar. Mas, beleza. Eu vou tentar subir aqui naquele estilo gambiarra, né, galera? No estilo da gambiarra, que nenhum mob me acerte. Principalmente esqueleto. Porque subindo ali pra cima daquela lava, galera, já vai ter a saída, mano. Mas tá... Na real tá tranquilo, mano. Tá bem tranquilo. Eu acho que eu consigo bem tranquilo sair dessa caverna. Ou não, né? Porque... Esse... Beleza. Pode acontecer isso também. O bom que agora... Ai! Goblin! Que isso? Nossa! Mano, eu falo que esse mundo tá absurdo, galera. Eu falo que esse mundo tá absurdo, cara. Que isso, mano? Nossa, não vou perder tempo, galera. Não vou perder tempo. Vou colocar aqui a redstone. Se eu não me engano, os ferros é aqui. E toma. Será? Será? Ai! Mano! Cara, eu tô perdendo a linha já, mano. Eu tô perdendo a linha já, galera. Eu tô perdendo a linha já com esse Goblin, mano. Estou perdendo a linha com os Goblins do mundo do Max Steel, velho. Sai fora, Goblins. Que isso? Os caras não me dão um minuto de paz, cara. Vai, vamos voltar aqui, ó. Coloca os ferros assim, coloca os diamantes assim e consegui fazer o Steel. E agora eu tenho o Steel aqui do meu lado. Tá, pelo que eu vi, eu não ganhei nenhum efeito. Eu ganhei só Night Vision, mas eu também ganhei o traje do Steel. Ah, agora eu ganhei resistência e regeneração também, galera. E o da hora é que ó a visão do traje do Steel, mano. Muito irado. Fora que agora também, galera, eu liberei aqui o meu primeiro modo turbo. Que no caso é o modo turbo de voo. Toma! Pô, aqui atrás de mim tem um elemental, cara. O meu modo turbo de voo, ele não me dá nenhuma força. Mas ó o voo desse modo turbo, galera. Que voo irado, mano. Será que com o modo turbo de voo eu consigo derrotar o elemento de ar, velho? Bom, galera, eu não sei. Eu acho que o elemento de ar também fugiu. É, o elemento de ar fugiu, mano. Mas pelo menos conseguimos concluir o nosso primeiro desafio. Que foi fazer o Steel pra fazer o traje do Max Steel. Mas agora, galera, vai começar o nosso segundo desafio. Que é testar os poderes do nosso modo turbo. Beleza, então. Eu acho que não tem nada mais perfeito, galera, de eu estar testando aqui, ó. Primeiramente, eu vou vir aqui nesse barco, né? Eu acho que esse daqui é um navio abandonado. Porque talvez eu possa estar encontrando algumas coisas bem úteis nele. E se eu encontrar, mano, pode ser muito bom pra minha jornada. Espero que aqui não seja uma armadilha. É, pelo visto não é uma armadilha não, galera. Mas também não tem muita coisa boa não, cara. Eu vou ver se o de cima tem bola aqui em cima. Não, não tem bola aqui em cima. Tá, então era bem ruim mesmo ali, né? Mas eu quero estar vendo aqui, galera, agora de estar lutando contra os vilões, mano. Eu vou estar invadindo aqui, ó, e vou enfrentar todos eles, mano. Será que tem bicho aqui? Pá, vamos lá. Mas eu acho que não vai ter nenhum. Caraca, galera, eu acho que a presença do Max Steel foi tão grande pra eles que não tá nascendo nenhum bicho aqui, cara. Eu acho que nenhum Pillard tá nascendo, ó. Meu Deus, os Pillards foram derrotados sem eu nem chegar aqui, mano. Ó, coisa boa. Ó que coisa boa, galera. Não tem nada aqui, véi. Ó, mas eu quero estar testando os poderes do Max Steel, véi. Eu quero estar testando os poderes do Max Steel. Eu vou ver se eu encontro um elemento por aqui. Os poderes do Max Steel é muito irado de se testar, cara. Ó, elemento de ar. Será que eu consigo enfrentar um elemento de ar? Mano, ele deve ser forte, véi. Toma. Mano, ele é forte, mas dá pra enfrentar, talvez. Ele é forte, mas dá pra enfrentar. Peraí, beleza. Ai, calma, 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 calma. Quebrou minha espada. Vamos ver se eu consigo enfrentar, vamos ver se eu consigo enfrentar. Ó, voa não, voa não, voa não, voa não, voa não. Ih, perfeito. Derrotei, consegui, ó. Nível 9, galera. Derrotando apenas um elemento, eu consegui um nível 9. E será que eu consegui liberar outro traje? Porque meu nível subiu. Vamos ver, ó. Ativei aqui o Steel. Vamos ativar aqui o meu traje. E não, eu tenho só o traje de voo, galera. Hum, então eu não sei como eu faço pra conseguir mais trajes. Se no caso é derrotando os elementos, se é com XP ou algo assim do tipo. Mas eu sei que tem como liberar mais trajes. Mas, mano, que da hora jogar com o traje do Max Steel, moleque. Que da hora, mano. Além dele ser o primeiro traje, ó. Já é um traje forte, ele não me dá força, mas só dele ter regeneração ele já torna bem útil, né? E resistência. Então, tanto que agora eu consigo derrotar os Goblins, né? Antes os Goblins estavam me dando uma baita dor de cabeça. E agora que com esse traje, o Goblin já não enche tanto o meu saco, não, rapaziada. Eu já consigo até que derrotar os Goblins, mano. Bom, podemos dizer que eu concluí todos os desafios, né? Porque, primeiro, eu consegui fazer o Steel. Segundo, testei a força do modo Turbo. E o terceiro, creio eu, que eu consegui o like de vocês, né? Então tá tudo uma maravilha, tá tudo perfeito. Mas assim, galera. Chegamos ao fim desse vídeo. Pode se tornar uma série. Se vocês quiserem que realmente vira série, vocês têm que deixar muito like. Comentar demais, mandar o canal pros seus amigos. Porque, ó, se bater, só se bater, se bater 500 likes nesse vídeo, eu vou estar lançando o episódio 2 de Max Steel. Vocês votaram e tá aqui. Então, é nóis. E aqui estou eu em mais um dia do nosso mundo de Max Steel. Sim, galera. Eu tô no universo de Max Steel. Tanto que eu já consigo até ativar aqui, ó, o meu traje e até mesmo o modo Turbo. Só que eu vou falar pra vocês que eu ainda tô bem fraquinho. Tanto que eu tô apenas no level 9. E bom, galera. Eu tava olhando aqui pelo servidor e eu percebi que tem uma coisa ali bem diferente, cara. Eu não consigo enxergar daqui, mesmo com a minha luneta, né? Mas ali na frente tem uma coisa bem diferente. E eu sei que vocês devem estar se perguntando... Chris, de onde você tirou essa luneta? Eu estava minerando em off, mas era realmente a mineradinha em off, tá? Não era a game mode C, tanto que vocês estão vendo aí na tela. E eu consegui pegar todos os itens necessários pra fazer a luneta. A luneta, na minha opinião, é um dos itens mais úteis de todo Minecraft, porque eu consigo ver tudo de longe, tá ligado? Só não tão longe quanto lá. Então eu resolvi fazer uma luneta. Mas agora, galera, eu quero resolver pra ver o que que é aquilo dali, mano. Ali na frente tem alguma coisa ali, ó. E mesmo daqui eu não consigo enxergar, cara. Eu acho que eu vou ter que chegar bem próximo pra tá conseguindo ver. Ih, apareceu. Apareceu aqui, ó. Ó lá, galera. Max Steel. Ah, então quer dizer que agora no nosso mundo tem o Max Steel. É, o mundo de Max Steel, né? Tá, beleza. Já que aqui tem o Max Steel, vamos ver o que que o Max Steel tem pra falar pra gente. Olá, Crazy. Você sabia que existe um modo turbo secreto? Para liberar esse modo turbo, você precisa derrotar os quatro elementais. Hum, modo turbo secreto eu gosto, hein, galera. Coisas secretas são coisas que eu gosto. Mas temos uma missão muito difícil, porque pra eu liberar esse modo turbo, eu tenho que derrotar os quatro elementais. Que no caso é terra, ar, fogo e água, se eu não me engano. Eu acho que é isso, né, galera? Bom, aqui nesse bioma que eu tô, vive nascendo um elementar de ar, galera. O do vento, né? O do vento é que vive nascendo. Eu vou até ativar aqui o meu modo turbo de voo, porque é desse jeito aqui, galera. Eu consigo voar e até talvez encontrar mais rápido aqui, ó. Elemento de terra, ó. Encontrei aqui mais um elemental. Então antes de eu lutar contra ele, eu só vou fazer aqui uma espada, né, galera? Até porque não tem coisa dele. Ixi, ele sumiu? Ele tava aqui agora, rapaziada. Nossa, ele logo sumiu, cara. Que azar. Bom, mas como vocês viram, eu já descobri que aqui nasce de terra e eu sei que na vila ali nasce de ar. No caso de vento. Então falta descobrir o de fogo e o de água. Mas eu vou continuar voando aqui por aqui, galera. Pra encontrar os elementais e já vou ir derrotando os elementos, né? Porque eu preciso derrotar quatro pra tá liberando o meu modo turbo secreto. E é uma coisa que eu quero ver, né? Eu quero ver muito o modo turbo secreto. Mas o que não tá me ajudando é os elementais nascendo, galera. E o elementais não tá nascendo no meu mundo. Ô, tristeza, cara. Eu sou muito azarado, véi. Ó, apareceu de ar. Falei que aqui na vila sempre nasce de ar, galera. Cadê minha espada? Oxe, eu não fiz. Eu fiz só picareta. Não, eu fiz só crafting table no caso. Tá, vou fazer aqui duas espadas rapidão. E vamos enfrentar aqui o nosso primeiro elemental do dia de hoje, galera. Que no caso é esse daqui que é o elemento de ar. Nossa, ele é forte, tá, galera? Não vou mentir, mas ele é forte e beleza. Consegui derrotar o primeiro. Agora que eu derrotei o de ar, falta o de terra, o de água e o de fogo. O de terra tá falando que tem um aqui perto. Aqui na frente. Ah, será que o de terra é mais forte? Nossa, ele é mais forte. Nossa, galera. Ele é bem mais forte do que o de ar, mano. Caraca, eu tô até com medo de enfrentar os outros elementos, cara. Mas peraí. Boa. Consegui derrotar mais um e tô no nível 27, cara. Será que eu liberei outro modo turbo, cara? Porque se no nível 9 eu liberei um, eu quero ver no nível 7. Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui meu traje. Vou limpar aqui meu inventário rapidão. Coloco o traje de novo. Modo turbo. E agora eu tenho o modo turbo da velocidade. Boa. Então eu tenho dois modos turbo rápidos, galera. Eu tenho o da velocidade, que olha isso, é bem rápido correndo. E também tem o modo turbo voo. Então pra tá encontrando os outros dois elementais que faltam, vai ser muito mais rápido. Só não vai ser mais rápido do que uma coisinha, galera. Que eu estou falando literalmente do seu like. Se você ainda não deixou like no vídeo, deixa o like, que assim ajuda muito o crescimento do canal. Porque o YouTube vai tá mandando vídeo pra cada vez mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum. Mas beleza, galera. Vamos voltar aqui então a procurar os elementais, né, no caso. Porque eu preciso derrotar o de fogo e o de água. Creio eu que são esses dois o que tá faltando. Dois mil anos depois. Galera, temos um problema e entre aspas uma solução, cara. O problema é que eu andei o mapa todo e não achei o elemento de fogo. Só que a solução é que eu encontrei o elemento de água no gelo, galera. Eu achei que eu encontrei na água, mas eu encontrei no gelo. Eu vou ativar aqui o meu novo modo turbo pra tá lutando com ele, né. Só pra gente tá testando. E toma, modo turbo da velocidade, cara. Eu não sei se ele é mais forte ou se ele é mais fraco do que o outro modo turbo. Vamos ver isso aqui agora. Mas que ele é mais rápido, né. Nossa, agora o elemento de terra, galera. Nossa, ele é muito rápido aqui, mano. O elemento de terra, galera, nasce muito, cara. Mas tipo, não nasce pouco o elemento de terra, nasce muito. Mas beleza, vamos tá conseguindo aqui. Derrotei o elemento de água e tô no nível 36. Será que agora no nível 36 eu tenho outro elemental aqui, galera? Deixa eu tá vendo. Vamos ativar aqui. E não, só tem o de velocidade e o de voo. Bom, eu andei, andei bastante no mapa e eu não consegui encontrar o elemento de fogo. Eu tenho um chute. Eu acho que ele nasce no nether. O problema é que eu não tenho nada pra ir pro nether, galera. Porém, esse problema pode ser a solução, né. Ele pode ser a solução. Vou até ativar aqui o meu modo voo. O porquê eu posso achar a solução, galera. Primeiramente eu vou ver se aqui tem ferreiro, né. Mas eu acho que não vai ter ferreiro nessa vila NPC. Eu acho não. Tenho certeza que não tem ferreiro. É, tá sem ferreiro. É que por aqui, mano, essas casinhas aqui abandonadas devem ter ferro, galera. Porque se tiver ferro, já adianta muito o meu lado. Porque eu não tenho ferro nem pra esquentar. Mas aqui não tem ferro não. Caraca, eu precisava de ferro, galera. Putz, eu sei que aqui tem um monte de robô. Oh, calma aí. Calma aí que aqui pode... Aqui pode ter ferro. Aqui pode ter... Mentira! Não tem nada! Nossa, rapaziada. Eu jurava que iria ter ferro por aqui, mas não tem nada. Tá tudo vazio. Não, não tá tão vazio assim porque tem algumas coisas aqui. Mas são coisas que eu não vou estar precisando utilizar agora. Ó. Ah, eu só queria ferro, velho. Que nem por aqui... É, nem por aqui eu vou encontrar ferro. Que tristeza. Isso aí é agora pra sair disso daqui? Ah, tem que sair agachado, né, galera? Bom, eu sei que aqui também não vai ter ferro, provavelmente. Mas eu vou subir por subir mesmo. Ah, tinha ferro e esmeralda, viu? Beleza, agora que eu já peguei o ferro eu vou sair daqui, galera. Vocês vão ver o porquê eu peguei esse ferro. Eu peguei esse ferro aqui, galera, de fazer um balde e com esse balde aqui eu pegar água. Esse balde de água vai ser a coisa mais importante pra eu estar conseguindo ir pro Nerdware e vocês vão entender o porquê. Agora só me resta, rapaziada... Nossa, eu odeio muito, cara. Não sei nem onde tá a vilinha lá com o Max Steel. Mas só me resta agora, rapaziada, eu encontrar uma caverna grande que não seja aquática, né? Porque não tem como, ainda não tem um modo turbo de água. Então eu tenho que encontrar uma caverna que seja grande onde talvez eu consiga encontrar muita lava. Mas aqui nesse bioma, galera, como eu tô perto do bioma de neve, o bioma de água, acho que vai ser bem difícil encontrar uma caverna grande que não seja mais aquelas cavernas cheias de água, né? Porque, ó, toda caverna que eu vejo aqui, galera, é tudo caverna de água, cara. Opa, só do que eu falei aqui eu não tenho uma, não. Ou será que é uma caverna de água? Acho que não é não, hein, galera. Vou pular. É, é uma caverna fake. Ô, tristeza. Nossa, mas que caverna linda. Nossa, galera, acho que eu nunca vi uma caverna mais bonita do que essa daqui no Minecraft, não, mano. Caraca, que caverna bonita. E o bom que eu já achei diamante, que também era um dos passos que eu ia precisar, cara. Pô, hoje tá tudo dando certo? Eu tô até estranhando. Tá, só falta ter três diamantes. Eu vou falar que eu sou muito... É, três diamantes aí também ia ser pedido demais, hein, galera. Ia ser pedido demais, mas eu posso estar encontrando três diamantes aqui muito rápido e muito fácil. Por conta dessa caverna aqui, ó. Encontrei lava, mas essa lava aqui não vai ser a que eu quero, galera. Bom, primeiro eu vou encontrar três diamantes e depois eu vou atrás de encontrar as lavas. Rapaziada, e se eu falar pra vocês que foi mais fácil encontrar três diamantes do que essas lavas que vocês acreditam, cara? Porque realmente foi muito mais fácil encontrar o diamante do que a lava. Mas beleza, galera, ó. Pra que eu peguei esse balde? Porque colocando a água aqui em cima, ó, vai tudo virar obsidian. Tudo vira obsidian. Agora é só aqui fazer minha picareta. Eu vou ativar aqui o modo turbo da velocidade só pra ver, galera, se ele quebra os itens mais rápido do que o do voo. Mas eu acho que sim. Vamos ver se ele não era... Ah, ele não tem haste. Nossa, eu fui iludido, galera. Esse modo turbo aqui, ele tem velocidade, mas não tem haste. Então eu vou ter que quebrar essas obsidian. Eita, aí já tá difícil quebrar obsidian. Derrubando assim não vai dar bom, né, galera? Mas eu vou ter que pegar as obsidian então, rapaziada. Da forma tradicional do Minecraft, mano. Demorando mesmo, cara. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou pegar todas essas obsidian. É o calvo. A tropa do calvo. É o calvo. A tropa... Prontinho, galera. Consegui todas as obsidian. Vou pegar aqui minha crafting table e vou embora, né? Vou até ativar aqui o modo voo e vou embora. Até porque eu não vou fazer o portal aqui nessa caverna, né? Estou chegando de volta aqui na minha vilinha, né? A vilinha básica. E é aqui que eu vou fazer o meu portal, rapaziada. Vou tá fazendo aqui o meu portal do Nether. Não vou fazer muito perto da vila, né? Pra não levar perigo pra vila. Eu vou tá fazendo aqui o portal do Nether aqui. Nossa, eu tenho que desativar aqui meu elemento, senão vai ficar muito difícil, né? Porque lá, galera, vai ser aonde eu vou tá encontrando o último elemental que falta. Que no caso é o elemental de fogo. Então vamos tá fazendo aqui o portal bem bonitinho. E nossa, galera, eu esqueci de pegar silix, cara. Eu esqueci de pegar silix, mano. Ah, sério que eu vou ter que ir atrás de cascalho, véi? Nossa, galera, pior que cascalho, mano. Não é coisa até que fácil de se encontrar. Sempre que você precisa, você não encontra. Poxa, tem uma espada aqui? Espada? Poxa, que loucura, véi. Loucura. Tá, mas não é isso que eu quero não, galera. O que eu quero tá aqui, ó. Pronto, vamos tentar pegar... Uh, de primeira! Caraca, eu falei que hoje eu tô com muita sorte, véi. De primeira, rapaziada. Que isso? Bom, vou fazer então aqui o isquero, né? Fiz aqui e bora pro Nether, galera. Vamos pro Nether ir atrás do elemento de terra. Terra não, galera. É de fogo. Meus amigos, pra quem achou que seria uma missão fácil, vocês estavam totalmente enganados. Foi muito, mas muito difícil encontrar o elemento de fogo, cara. Que bichinho raro. Mas eu finalmente encontrei. Encontrei, galera. Nossa, demorou, mas foi. Que isso? Que bicho feio. Tá, como eu tô lutando no Nether, eu tenho que tomar cuidado, eu vou usar o de voo mesmo. Até porque... Nossa, mas ele é forte, tá? Nossa, ele é forte. Eu acho que ele é o elemento mais... Ele é o elemento mais forte de todos, galera. Nossa, ele é muito forte. Não é pouco forte, não. Mas beleza, consegui derrotar ele aqui. Cara, eu já vou voltar, mano. Eu já vou voltar, que eu não quero ficar muito tempo aqui no Nether, não. Vou estar voltando. Estou de volta. Eu quero tá vendo se eu conseguir liberar esse novo elemento, galera. De verdade mesmo. Nossa, o meu inventário tá bem cheio. Mas eu quero tá vendo. Vamos lá? Modo Turbo Velocidade Elemental, galera. Sim, o Modo Turbo Secreto é o Modo Turbo Elemental que eu vou tá testando ele agora. Toma. Nossa senhora, galera. Ele é muito... Ele é muito cabuloso, véi. Além dele ser forte, né? Porque ele tem força, regeneração, resistência e velocidade. Cara, ele é o meu Modo Turbo mais forte até agora. E ele voa! E ele voa! Nossa, esse daqui com certeza é o meu Modo Turbo mais forte. Mas se vocês pensam que acabou por aí, não acabou, galera. Vocês estão enganados. É agora que vem o maior desafio de todos. Então, galera. Esse catavento aqui da frente, vocês já tão vendo, né? É simplesmente o catavento de um vilão. E, meu Deus, por que esse Elemental quer vir me enfrentar? Eu não quero enfrentar você não, Elemental. Porque o meu objetivo agora é enfrentar algo muito maior que o Elemental. Ai, 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 ai. Valmurt. É o nome desse monstro. Será que eu consigo derrotar ele? Toma, toma, toma. Nossa, ele é forte, tá? Nossa, ele é bem forte, galera. O problema é ele é de fogo. Toma, 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 toma. Cara, dá pra derrotar. Dá pra derrotar. Ele só tem que tomar cuidado e sempre sair pra comer, né? Porque com fome eu não regenero. Mas dá pra derrotar ele, mano. Toma. Ai, beleza. O único problema também dele é esse fogo, galera. O bom é que aqui do lado tem água. Eu já consigo vir aqui e parar de pegar fogo. Mas, caraca, ele é forte, hein? Ó, ele é forte. Ô, mas o modo Elemental é muito roubado. Porque ele é rápido e voa, né, velho? Então, tipo, quando esse bicho pular... Oxi! Deu cambalhota! Que bichinho safado, mano. Deu andando cambalhota aí. Ele tá achando que é o bicho pirueta. Mas, beleza. Eu acho... Eu acho não, galera. Dá pra enfrentar ele, mano. Dá pra enfrentar ele. Vem aqui, Steel. Cadê o Steel? Steel, me ajuda, Steel. Ai, o Steel... Ah, eu acho que... É, tô no modo Turbo, né, galera? Steel não vai vir, mano. Caraca, eu sou burro. Mas eu vou ter que fazer mais espada, tá? Eu vou ter que fazer mais espada. Porque só essa daqui não vai tancar, não, galera. Desculpa, mas só essa espada aqui não vai tancar, cara. Vai, vai, vai. Vai, faz uma espada rápida. Perfeito. Consegui fazer até duas espadas. Olha lá, galera. Sai, elemental! Eu não quero lutar contra você. Quero lutar contra esse monstro aqui. Nossa, ele fica dando cambalhotinha ainda, mano. Ele é bizarro, galera. Ele, com certeza, é um monstro muito bizarro, mano. Caraca, mas será que dá pra enfrentar... Será que dá pra derrotar ele, velho? Porque até agora ele tá na metade da vida. Eu tenho que tomar cuidado que eu tô com pouca vida. Eu vou tentar fazer ele lutar com o elemental, galera. Será que tem como fazer isso? Porque senão aquele elemental ali vai ficar me atrapalhando. Nossa, e tá acabando meus pães, galera. Tá acabando meus pães. Eu vou esperar eu regenerar tudo antes de eu ir pro PVP com ele. Porque sem comida, fi, não vai dar não. Ó, bom que eu peguei aqui duas carnes. Cadê ele? Ah, ele não regenera a vida. Boa. Toma, 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 toma. Beleza, quebrou uma espada. Ela saiu fora. Ó, vou comer e vou chegar perto de novo. Toma, 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 toma. Saiu fora. Cara, tá dando certo. Tá dando bom, tá dando bom. Ó, o meu estilo elemental é muito irado, cara. Que isso, velho? Toma. Ai. Ó, ele gritando. Caraca, esse bicho é... Ele é bizarro, velho. É a primeira vez que eu luto contra esse bicho aqui, galera. Eu não sei nem de qual mod ele é, mano. Sendo bem sincero. Toma. Eu vou derrotar. Nossa, eu vou conseguir. Eu vou conseguir derrotar. Beleza. Aê, cai na água. Nossa senhora. Vamos, 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 vamos. Toma, toma, toma. Derrotei, moleque. Ó, uma coisa que eu percebi, galera, é que como esse aqui é o max skill elemental, ele acaba sendo muito bom na água. Olha isso aqui, ó. Calma aí, vamos pra baixo. E... Ó, 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 vocês viram a velocidade desse bicho aqui na água, galera? Porque ele é elemental. Então ele tem o poder de água, o poder de voo, cara... Mano, que max skill top, velho. Mano, qual nota vocês dão pra esse max skill aqui elemental, galera? Eu só acho que ele deveria ser resistente ao fogo. Eu não sei se conforme eu for ficando mais forte ele vai ficando também, porque eu tô level 45. Não é o level baixo, mas também não é o level alto. Mas se eu não me engano, se eu tiver cada vez mais levels, ele vai ficando mais forte, galera. Ele vai ficando mais forte e vai liberando mais poder. Mas, bom, rapaziada, esse daqui é o max skill elemental, cara. Ele é muito irado. Sim, rapaziada, o meu desafio de hoje vai ser muito difícil, porque eu vou estar enfrentando um novo elemental. Eu já tô até imaginando o quão forte esse elemental é. Bom, atualmente eu tenho o traje do max skill com vários modos turbo, sendo ele de velocidade, o elemental, o modo clone e o modo aquático. Mas, sendo bem sincero, eu acho que nenhum deles é capaz de estar derrotando o novo elemental. Até porque o meu mais forte, galera, é o modo turbo elemental, que me dá velocidade 2, força 2, regeneração e resistência. É o modo turbo legal, mas não é o mais forte. Porém, rapaziada, pra eu estar enfrentando esse novo elemental, tem um modo turbo exclusivo e totalmente diferente que é capaz. E eles estão falando nada mais, nada menos do que o modo turbo proibido, galera. E pra eu estar conseguindo liberar esse modo turbo, eu tenho que chegar no nível 115. E temos um problema. Eu estou apenas no 72. Ou seja, quer dizer que a gente precisa de muitos levels ainda. Bom, por esse motivo eu já não vou perder tempo, galera. Eu vou sair aqui procurando alguns elementais, porque eu sei que é derrotando alguns elementais que eu consigo esse novo nível, né? Esse novo nível não, mas o novo Max Steel, no caso. E eu também tenho que me preparar e fazer outras espadas, né? Que eu estou sem nada aqui pra fazer espada, galera. Eu acho que eu vou até invadir aqui aquele barco ali, porque talvez naquele barco eu consiga estar encontrando alguma espada. Então, beleza. Eu já vou tentar pousar aqui em cima no teto. Uh, aqui tem um elemental, galera. Boa. Mas, se eu não me engano, aqui no teto eu acho que tem algum baú, galera. Ih, não tem. Eu já estou tomando dano desse elemental aqui. Mas não tem problema não, moleque. Porque eu sou o Max Steel elemental, cara. Estou tomando muito dano. E como eu falei, galera, sem espada é muito complicado lutar. Mas como eu estou aqui embaixo, eu já consigo aqui estar derrotando esse elemental. Ih, perfeito. Derrotei e estou no nível 81. E, bom, aqui tem um baú, galera. Nesse baú tem pepitas de ferro. Talvez sirva para eu estar fazendo a minha espada. Mas, se eu não me engano, eu acho que... Oh, tem outro elemental aqui perto, hein? Onde está esse elemental aqui perto? Está água? Não. Vixe, mano. Eu queria ver esse elemental, galera. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, tem só aquele baú ali mesmo. Não tem outro baú, não. E o elemental simplesmente sumiu, cara. O cara sumiu, sumiu. Foi embora, foi embora. E, além de eu precisar também de ferro, galera, eu preciso de comida, cara. Minha comida está começando a ficar escassa, mano. Eu acho que eu vou ter que ir de alguma base de vilão ou algo assim, galera. Porque aí eu consigo estar upando, conseguindo alimento. E até mesmo encontrando ferro. Tipo, essas basezinhas que tem aqui, ó. Tem essas bases, assim, que no caso é acampamento. E nesses acampamentos, galera, quando está vazio, não tem nada, né? Isso que é o ruim, mas eu posso estar encontrando acampamento que tem pessoas, né? E no acampamento que tem pessoas, normalmente é vilão que mora lá. Ó, aqui ainda tem um pouquinho de comida, né, galera? Mas, tipo, não tem nada mais de tão importante aqui, não, mano. Nada, tipo, que salve, assim, que tenha muita utilidade. Vamos ser bem sinceros, né, galera? Tipo, pegar de bandido não é roubar, né? Não é roubar. Nossa, rapaziada, demorou muito, mas eu encontrei aqui um lugar que está sendo movimentado. Onde tem, mano, muitos bichos aqui que eles dão muito dano. Então, tem que aproveitar e já quebrar aqui esses spawns dele, galera. Porque, mano, esses bichos aqui, eles é complicado, velho. Se eu deixar eles vivos aqui, eu vou estar tomando muito dano. Porque aqui começa a nascer um, sei lá, uns robozinhos, mano. Eu não sei nem falar. Nossa, está até chovendo. Meu Deus do céu, eu estou em choque, galera. Estou em choque porque, mano, esses robozinhos aqui, galera, eles é realmente muito forte, mano. Está descendo aqui, está, tem bastante ouro. Meu Deus, meu Deus do céu. Nossa, olha isso, cara. Tem, meu Deus. Calma, 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 calma. E tem outro monstro aqui que eu acho que ele que está comandando. Olha isso. Meu, que coisa bizarra, moleque. Caraca, mano. Além de ter um elemental aqui. Nossa. Tá, galera, tá. Está confirmado que eu nunca enfrentei algo nesse nível, não, mano. Está confirmado de eu derrotar esse elemental aqui. Caraca, o que é isso, moleque? Mano, eu acho que eu nunca enfrentei algo desse nível, não, galera. Caraca, molecote, mano. Beleza, vamos arrumar aqui meu inventário rapidão. Eu não tenho nem espada, velho. Mas beleza, beleza. Já que eu não tenho espada, eu tenho que me contentar aqui, ó, em arrumar meu alimento primeiro. Eu vou tentar subir. Mano, o bom, que é a regeneração salva, né, galera? Eu só não posso ficar com fome, né? Ficar com fome eu não regenero. Mas olha isso, mano. Toma, toma. Sai fora, sai fora. Beleza, derrotei aqui o elemental. Nossa, nasceu um bicho com espada, moleque. Coloca isso. Coloquei. Olha aí. Caraca, que que é isso, velho? Sai fora. Olha isso, que bizarro. Ainda bem que tem aqui uma maçã dourada. Vou tentar quebrar. Caraca, galera, que bizarro. Não me bate, não me bate, não me bate. Não bateu. Que sorte, moleque. Vai, sai fora. Nossa, beleza. Derrotei aqui mais um. Consegui outro totem. Tá, vamos ver esse baú, galera. Papel, mano. Por que tem papel aqui no totem? Proteção. Tá, isso aqui não é nada mais de útil. Nada mais de útil. Mano, eu acho que eu vou tentar pegar o dali de baixo. Eu vou pular fora, galera. Caraca, moleque. Mano, eu tô no nível 90 já. E eu acho que eu nunca passei tanto perrengue na minha vida, velho. O bom é que esses bichos aqui são bonzinhos, tá, galera? Então eu nem vou derrotar eles, não. Tá, eu consegui ferro, esmeralda. Ah, e esses são os robôzinhos que eu falei, galera. Esse bichinho aqui, mano, é um cão, velho. Vou tentar vir pra cá, ó. Ó, aqui tem outra torre, ó. Aqui tem outra torre aqui, ó, de vilão. Mas é, é torre vazia, galera. Eu tô encontrando muitas dessas torres vazias, cara. Esse é o maior problema de todos. Eu encontrar torres, assim, vazias. Porque além de não ter nada pra explorar, não vai ter nem mobis pra eu ganhar XP, mano. Esse o meu voo aqui tá absurdo, né, galera? Mas é, ó. Aqui não tem nada nem pra eu pegar. Caraca, mano. O maior perigo tá realmente aqui, velho. Aqui tá perigoso. Eu nem sei se eu já peguei esse baú daqui de cima. Eu vou conferir. É, e eu não tinha pego, cara. Eu não tinha pego esse baú daqui de cima. Mas agora tá tudo perfeito, cara. Mano, até é bom pegar esse daqui. Que talvez eu possa até usar uma gambiarra. Mas caraca, galera. Olha aquilo dali, mano. Eu não quero nem tá enfrentando aquilo dali por enquanto, velho. Eu não quero nem tá enfrentando aquilo dali por enquanto. Eu quero tá encontrando alguns elementais, mas eu vou guardar essa coordenada aqui, galera. Eu vou guardar essa coordenada aqui. Porque, mano, aqui com certeza não tá normal, rapaziada. Aqui com certeza não tá normal. Acabei de mandar no chat aqui essa coordenada, galera. E eu vou deixar guardada, cara. Quando eu liberar o meu novo modo turbo, eu vou vir explorar. Tudo dali tá bizarro, galera. Tá completamente perigoso, velho. Só não tá mais bizarro do que essa casa aqui de elemental que eu encontrei, mano. É uma casa do elemental de ar agora. Eu vou tentar enfrentar esse elemental aqui. Na real, eu vou derrotar ele rapidinho. E beleza, eu vou tá derrotando aqui. Porque com ele, eu já vou tá pegando pelo menos, acho que, o nível 95. É, espero eu que sim, né? E aí, bundão. Foge não, cara. Foge não. Eu tenho que tomar cuidado que os elementais, eles fogem às vezes, rapaziada. Boa, 99, meu nível. Vamos tá explorando aqui essa casa por dentro também. Pelo que eu vi, essa casa aqui tem uns baús, galera. Vamos lá, então. Vamos ver o que tem aqui nos baús. É, tem comida, mano. Tem comida. Comida, pelo menos, é sempre útil. Oxi. E tinha até de gold bar. Nem sei pra que serve ouro encantado, galera. Sendo bem sincero. Mas, pelo menos, agora, comida. E eu sei que eu tenho bastante, mano. Vou até usar, vai saber, é útil. Mas, beleza. Uh, e também tem o que eu queria, tá? Tem aqui o que eu queria? Não vou deixar passar. Vou levar também embora isso. Como eu falei, galera, é de vilão, né, mano? Pegar de vilão não é roubar, né? Isso não veio cobrar, não, né? Ah, tá. Acho que não veio cobrar, não, rapaziada. Ó, e aqui na frente, eu já tô vendo outro elemental. Isso aqui, talvez, ajude a liberar o meu novo modo turbo, né, galera? Então, vamos tá aqui limpando aqui o inventário. Nossa, eu tenho que tá organizando meu inventário, que tá bagunça. Mas, beleza. Vamos tá enfrentando aqui esse elemental aqui de terra, cara. Eu já tenho que conseguir logo o meu modo turbo, porque os elemental tá ficando cada vez mais forte, rapaziada. Ó, antes eu tava derrotando eles com mais facilidade. Só que os elemental vai se adaptando, mano. Vai ficando mais forte e nível 108. Beleza? Calma, 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 calma. Ai! Nossa, eu não sei quanto eu tô fazendo esse modo voo, galera. Desculpa, desculpa, velho. Ó, vamos dar uma organizada aqui no meu inventário, mano. Eu tenho muita coisa aqui que não tem utilidade por enquanto, no momento. Eu já tenho aqui uma espada de ferro. Eu não lembrava que eu tinha feito uma espada de ferro. Mas, já que eu já tenho essa espada de ferro, eu vou tá encantando essa espada com a fiação 3, perfeito. Que aí eu já vou liberando um espaço no meu inventário. As pepitas de ferro, eu vou transformar também em minério de ferro. Essas duas pepitas aqui eu jogo fora. E eu não tenho muito ouro, né? Eu queria ter mais ouro pra tá fazendo maçã dourada. Porque eu nem sei pra que serve esse ouro encantado, sendo bem sincero, galera. Mas, beleza. Eu vou jogar fora também essa picareta aqui, que essa picareta tá quase toda quebrada. Só terminar de quebrar ela aqui. Mas, agora eu vou tá testando aqui pra ver se eu liberei um novo modo turbo, né? Mas, não, galera. Eu não liberei outro modo turbo. É realmente no nível 115 pra eu tá liberando esse modo turbo. Mas, ele é muito, muito, muito absurdo de forte. Cara, então eu vou virar de novo aqui o modo turbo elemental, né? No caso. E eu vou continuar procurando, galera. Vou continuar procurando aqui mais um elemental, no caso. Porque aí eu tenho certeza, galera, que derrotando mais um elemental... Se eu seguir nessa cronologia aqui de XP... Eu já consigo liberar o meu novo modo turbo, cara. Aqui tem um poço de desejo. O que será que tem aqui embaixo? Ah, não tem nada, cara. Eu achei que ia ganhar pelo menos alguma coisa aqui embaixo. Mas, não tem nada. Nem um elementalzinho por aqui. Ô, tristeza. Ufa! Encontrei um elemental perto dessa vila aqui, galera. Nossa senhora! Eu acho que só derrotando esse elemental aqui... Ó, eles tão ficando cada vez mais fortes, mano. Vocês tão vendo o dano que eu tô tomando, galera. Os elementais não tão pra brincadeira, não, mano. É cada vez mais forte que eles ficam. Mas, eu acho que só derrotar esse daqui... Eu já vou liberar o meu próximo modo turbo nível 117. Tá, vamos conferir então pra ver se eu tenho aqui um novo modo turbo. Tiro o traje, coloco o traje e liberei modo turbo dark, galera. O nosso modo turbo proibido. Toma, modo turbo! E, meu Deus do céu, mano. Que um modo turbo cabuloso, galera. E esse modo turbo aqui, ele dá uma regeneração que não fala o número. Então, eu não sei qual é. Mas, tem velocidade 2, força 3 e resistência 3. Ou seja, ele é mais forte. Um de força mais forte do que o elemental. E uma mais de resistência. Esse 1 de Minecraft faz toda a diferença, cara. Só que, o único problema é que ele não voa daquele jeito, né? Que o elemental voa. Então, por enquanto, eu vou pegar aqui o modo turbo elemental. Só pra tá voando, galera. E eu vou seguir na minha jornada lá naquele lugar proibido. Porque lá é perfeito pra eu tá testando a força desse modo turbo. E ver se ele é forte o suficiente pra enfrentar o elemental mais forte de todos até agora. Um elemental boss. Vamos voltar pra cá. Não sei por que. Sempre tá chovendo aqui, galera. Aqui sempre tá chovendo. Não tava chovendo onde eu estava. E, ó lá. Tão aqui ainda, hein? Nossa, galera. Ó, ali tem um. Eu acho que mais ou menos... Deixa eu ver aonde tem outro. Aqui tem o outro. E cadê o... Nossa, tem muito monstro aqui, galera. Tem muito monstro aqui. E eu acho que o chefe dele sumiu, véi. Nossa, o chefe dele sumiu, galera. Caraca, que bizarro, mano. Mas, beleza. Então, vamos lá tá enfrentando aqui esses bichos. Olha lá, olha lá. Eles já tão vindo aqui. Todo pimposo, né? Já tá vindo aqui todo pimposo, né, galera? Nossa. Oh, eu não peguei meu modo turbo, é verdade? Calma. Nossa, galera. Eu quase me dei mal aqui nessa, mano. Vamos lá. Ativa o modo turbo dark. Eu tô forte, moleque. Agora eu tô forte, moleque. Nossa, eu tô forte, mas... Não pra ficar tomando flechada de longe também, né? Aí também é pedir demais, né, galera? Mas, vamos lá. Toma. Nossa, será que ele tá tomando muito dano? Ah, tem que tá tomando, né, galera? Tem que tá tomando, porque o que eu tô tomando aqui de dano... Vai, tem que derrubar ele uma vez. Uh, derrubei, derrubei. Caraca, moleque. Na mão, mano. Na mão, sem usar espada, galera. Oi, olha os movimentos. Oh, caraca, mano. Olha os movimentos, moleque. Oh, que dica, véi. Nossa, ele tá explodindo tudo aqui, mano. Que miserável, véi. Sai fora. Tenho que derrubar ele mais uma vez, galera. Comer mais uma maçã. Opa. Quase eu fui, hein. Caraca. Sai, sai. Oh, derrotei. Oh, esse modo turbo é muito forte, véi. Mano, que bizarro, véi. Caraca, eu tive um pouco de dificuldade aqui com esse esqueleto, mano. Só que eu tenho que derrotar mais um. Tá, espero que eu consiga derrotar esse outro. Que ele tá bem aqui na frente, galera. Tá bem aqui na frente. Toma, 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 toma. Caraca, ele já tá virando aqui, batendo. Mas esse daqui eu não vou nem deixar ele respirar, galera. Não vou deixar ele nem respirar, mano. Nossa, mas quando ele pega pra acertar essa sequência de flecha, que é na onde complica, né. Cadê ele? Oxe, ele caiu lá embaixo? Cadê ele? Ai, nossa, que pilantra, mano. Me pegou desprevenido, rapaziada. Pula aí. Pula aí, malandro. Pula aí, malandro. Foi derrotado. E bom, agora eu tô com muito XP, galera. E eu consegui tá vendo a força desse modo turbo. Cara, eu acho, eu acho que utilizando a espada dá pra enfrentar essa ameaça, mano. Só que essa ameaça é delicada, galera. É delicado, é delicado, tá? E as coisas são tão complicadas, galera. Porque esse novo elemental, ele fica bem aqui no Nether, cara. E ele é bem grandão e ele tem uma estrutura dele que eu acho que eu já tô vendo. Ah, eu acho que eu já tô vendo. Deixa eu pegar minha luneta aqui. Deixa eu ver. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Caraca, moleque. Nossa, aquele elemental ali é cabuloso, galera. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Eu vou ter que trocar. Troca, troca, troca. Troca de modo turbo. Vamos lá, modo turbo, modo dark. Caraca, moleque. Eu sempre quis falar isso, velho. Desculpa, galera, eu sempre quis falar isso. Tá, eu tenho que pegar aqui a minha espada dessa vez. Pega a comida. Ai, tem maçã. Eu não tenho mais maçã dourada, velho. Tá, aqui é onde as coisas complicam, galera. Porque aquele monstro ali, ó, Valmurt, ele é o novo elemental de fogo. Beleza, eu tenho que tomar cuidado com ele, então. E toma, toma. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu tenho que tomar muito cuidado com ele, porque ele é muito forte, galera. Mas dá pra derrotar, mano. Sendo bem sincero, dá pra derrotar, mano. Ele não é invencível, não. Vem, Steel, vem, Steel. Me ajuda aí, Steel. Tá, eu tentei chamar o Steel aqui pra me ajudar. Regenera aí, vou comer pra regenerar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha isso! E ele vai derrotando todos os monstros que estão em volta, cara. Todos os monstros, cara. Toma, 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 toma. Eu só tenho que tomar cuidado pra minha espada não estragar, galera. Eu só tenho que tomar cuidado pra minha espada não estragar. Ai, moleque. Caraca, ele tá vindo. Ele tá me perseguindo, mano. E ele tá me perseguindo. Vai. Só pra não estragar a espada, só pra não estragar a espada. Boa, moleque. Eu vou deixar até aqui já a bigorna. Porque toda vez que eu vou precisar usar, eu vou lá, galera. Vou lá, senão eu não quero perder esse espada, não. Esse meu espada tá dando 9 de dano, cara. Isso é muito dano. Toma, toma. Caraca, moleque. Modo elimin... Mano, olha isso. O novo elemental de fogo contra o Max Steel proibido, velho. O Max Steel Dark. Ó, ó o Dark. Ó o Max Steel Dark. Caraca, moleque. Olha o Max Steel Dark. Mano. Eu peguei aqui umas coisas aqui, Demon Claw. Caraca. Mano. Olha o Max Steel Dark, galera. Que isso? Eu derrotei o novo elemental muito... Mano, eu não vou falar que foi muito fácil. Que ele era muito forte, mas eu consegui derrotar um elemental novo. Caraca. Tá, eu vou pegar minhas recompensas, né, galera? Eu vou pegar ali minhas recompensas, mano. Que minhas recompensas ficam aqui. E já vou até ver se tem como explorar mais... Ó, vou pegar esses blocos, né? Porque como eu tenho maçã, galera. Eu vou logo transformar maçã dourada. Eu não sou bobo. Olha quanta pepita, relógio. Olha quanta coisa importante que tem aqui pra eu estar pegando, galera. Até achei outro baú aqui escondido. Ele tem ruína dos artrópodes, spawn... Nossa, galera. Mentira que eu vou conseguir fazer isso. Rapaziada, pra quem não sabe, você spawna um monstro muito grande, se eu não me engano. Eu quero ver se isso daqui é verdade. Se você spawna mesmo, eu acho que eu não sei spawnar ele. Mas daqui é o spawn de algum monstro, galera. Ai, 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 ai. Será que eu consigo quebrar pelo menos? Vai ficar aqui chocando pra sempre, né? Eu vou embora. Porque esse monstro fica aí que eu vou embora. E, galera, saindo do Nether, eu consegui avistar uma coisa. Duas coisas. Primeiro, que tá nascendo muitos elementais, muitos elementais mesmo. E a segunda parte é que ali, ó, bem aonde fica o McSteel, galera, tá brilhando, cara. Tipo, tá com bico, velho. Ai, 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 ai. Coisas boas não está por vir. Ainda mais olhando que tá nascendo cada vez mais elementais no mundo, cara. Que coisa... Mano, que coisa bizarra, velho. Que coisa bizarra. Mas beleza, né? Esse é o trabalho do McSteel. Ou do Crazy Steel. Ou do Steel Crazy. Bom, rapaziada, pode ser que esse é o meu último desafio e o mais difícil de todos no universo de McSteel. Até porque, galera, ali na frente, mano, bem na onde tá o McSteel, tá brilhando. E já tá brilhando, coisa boa não é. Até porque nesse mundo tá nascendo muitos elementais ali, ó, como tem esses dois aqui na frente. E também porque tá com muito mais Goblins que o padrão, galera. Olha o tanto de Goblin que tá nascendo na vila, cara. Bom, antes de ver o que aquele McSteel ali precisa, né? Eu já vou ativar aqui o meu traje de McSteel. E já vou tá tentando enfrentar aqui esses Goblins aqui, galera. Utilizando aqui a minha espadinha de McSteel, né? Que no caso é esse punho aqui, ó. Espada de McSteel de 4 de dano. E eu vou tá tirando todos esses Goblins daqui, galera. Porque, mano, se o Goblin quer dominar a vila NPC, eu não vou deixar não, galera. Com todo respeito, mas a vila aqui é de cria, né? Não pode deixar pra esses bichos verdes aqui dominar tudo não, galera. Oi, eu gosto muito de tá usando esse traje aqui do McSteel, rapaziada. Porque, mano, é muito irado você ficar com essa visão assim, meio que robótica. Não vou saber explicar. Mas, beleza, já não vou perder muito tempo aqui, não. Vou ativar o meu modo turbo. Cara, eu vou ativar o da velocidade dessa vez? Eu ia falar que eu ia ativar o meu modo turbo do... Nossa, eu tinha esquecido quão rápido era, né? Que é o modo turbo da velocidade, né? Beleza. Eu ia ativar o meu modo turbo elemental, mas como ele é o que eu mais uso, eu tô ativando aqui o da velocidade mesmo. Eu já vou tentar aqui dar uma iludibriada nesses bichos, né? Até coloquei meu segundo totem aqui. Mas eu vou tentar iludibriar todos esses bichos aqui, rapaziada. Só pra tá vendo aqui o que o McSteel tem pra falar pra mim, mano. Sendo bem sincero, eu não quero tá lutando agora com eles, não. Tem outra coisa que eu quero. E eu estou falando nada mais, nada menos do seu like, galera. Sim, se você gosta muito de McSteel e tá curtindo esse vídeo, deixa o seu like. Porque o YouTube atualizou e agora o like é muito importante. Que é o YouTube manda um vídeo pra cada vez mais pessoas e o canal vai tá crescendo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum. Mas beleza, vou parar de enrolar. E pode falar, meu consagrado McSteel, o que você tem pra falar comigo, meu rei? Crazy, o meu maior vilão está à solta novamente. Para derrotar o Dextrayer, você precisa ativar o potencial máximo do Steel. Vou te ensinar a fazer isso. É, galera, é, galera. As coisas estão começando a ficar complicadas. Mas não tem problema não, até porque o McSteel falou que ele ia me ensinar, né, como liberar o potencial máximo do Steel. Primeiramente, espero que eu não esteja bugado, né, porque eu tenho um livro no meu pé e um totem na minha cabeça, mas vamos ignorar isso. Mas aqui na minha mão eu tenho o livro do McSteel. Provavelmente é o livro que ensina eu a liberar o potencial máximo do Steel. Missões para conseguir 100% do Steel. Missão número 1. Derrote 3 elementares do ar. Ah, galera, eu acho que essa aqui não vai ser uma missão tão difícil, até porque já tem um elemental do ar aqui, se bem que utilizando o meu modo turbo de velocidade, talvez não seja a forma mais sábia de eu estar enfrentando esses elementares, né. É porque o meu modo turbo de velocidade, ele só é bom pra correr. Pra ir pro PVP, galera, vocês viram que ele é um pouco difícil, né. Fora que cada vez mais os elementares estão ficando fortes. Mas pelo menos eu já consegui aqui derrotar o primeiro. Eu vou estar correndo aqui, galera, e eu preciso estar derrotando 3 elementares do ar, mano. O pior é que tá nascendo muito da terra. Tem 2 da terra, tem 3 da terra aqui já, velho. Mas não é o da terra que eu preciso. O que eu preciso é o do ar. Normalmente do ar nasce tanto em vindo NPC, galera, quanto lá pra cima, né. Pô, lá pra cima nasce o do ar, galera. Vou estar trocando aqui meu modo turbo. Vou estar utilizando aqui o meu modo turbo elemental, no caso. Eu vou tirar esse totem, galera, porque tá muito feita, me dando agonia. Bora com esse modo turbo aqui, eu consigo estar voando. E eu quero ver, galera, se eu tenho a sorte de estar encontrando o elemental do ar. Encontrei aqui um elemental do ar. Pô, coisa boa, né. E vai ficar faltando só mais um. Ó, esse meu modo turbo aqui, galera, ele já é um pouco mais forte pro PVP, mano. Se bem que os elementares antes tomavam mais dano, né. Agora eles estão tomando bem menos dano. Cadê ele? Ah, tá aqui, mano. Tá tentando me diblar, velho. Que pilantra, velho. Ah, eu bati num bicho aqui sem querer, mano. Beleza, derrotei mais um elemental. E esse bicho aqui faz o quê? Ele não faz nada, galera. Eu tô falando que o mundo tá esquisito, cara. Ele não faz nada. Mas me resta, então, enfrentar só mais um elementar do ar. Nossa senhora, galera. O que que eu falei? Bom que eu falei, eu não sei. Mas aqui na minha frente tem mais um elemento de ar, né. Eu já vou tá utilizando aqui a espada aqui, mano. Ah, galera, com todo respeito, velho. Eu vou tá utilizando aqui essa espada. E vamos bater aqui nele. E beleza, missão completa. Mas essa é só a parte 1. Eu ainda não concluí o desafio. Até porque o meu segundo desafio é derrotar 3 elementares de terra. O bom que o de terra é o que mais tá nascendo, galera. Tanto que aqui na frente tem... Era pra ter um? Eu tava vendo aqui a vida dele, mas eu não encontrei não. Ô, tristeza. Mas eu sei onde tem, lá na frente. E beleza, eu tô vendo aqui o nome aqui, ó. Ih, tão aqui, ó. Tem um aqui. Tem dois aqui, galera. Bom, eu tava vendo aqui a vida deles, mas eu não estava encontrando. Mas vamos lá. Derrotei aqui o primeiro. Vamos derrotar aqui o segundo. E meu Deus do céu, quanto dano eu tô tomando. Derrotei o segundo, beleza. Falta derrotar só mais um desses. E eu lembro que eu tinha encontrado um por aqui. Calma, eu vi Nick, hein. Eu vi Nick, mas eu acho que era de ar, hein, galera. É, eu vi Nick, mas era de ar. O de terra até... Tá aqui de terra, terra. Onde tá a terra? Meu Deus, galera. Eu preciso encontrar ele. Achei! Ah, você achou que ia escapar de mim, bonitão? É óbvio que não vai, né, cara? Nossa, ele tá muito forte. Ele tá muito forte, mas concluí mais uma missão, cara. Let's go! Agora o Crazy mostrou o inglês apurado, né? É, beleza, beleza. Vamos então para o terceiro desafio. Derrote três elementais de água. Hum, galera, que tal problema? Esses são os mais difíceis de se encontrar, cara. Eles é muito difícil. Tanto que para conseguir fazer esse feito, que é difícil, né? É um feito difícil. Eu vou estar tirando meu modo turbo, equipando de novo. E para estar fazendo esse feito, eu vou estar utilizando o modo turbo aquático, tá, galera? O modo turbo aquático, ele não tem força, né? Mas ele é muito bom para estar conseguindo encontrar os elementais de água, galera. O porquê? Além de eu não tomar dano na água, isso é óbvio. Eu consigo vir aqui, ó, nessas redondezas aqui. Onde normalmente eu consigo estar encontrando elementais de água. E o bom é que ele também é muito rápido na água, né? Porque se ele não fosse rápido na água, eu ia falar que esse modo turbo é a maior atiração que eu conheço. Mas beleza, eu tenho que estar encontrando aqui, então, alguns elementais de água, cara. Só que como eu falei, ele é os mais difíceis de achar, galera. Eles é muito raros, mano. Bom, mas aqui, ó, nessa caverna, onde tem bolhas de ar, eu consegui encontrar um deles. Eu vou até estar batendo aqui com a minha espada, né? Já que esse meu elemento aqui, ó, meu modo turbo, ele não é muito forte. E o bom é que o elemento de água não está querendo me acertar, não, galera. Ele não está querendo me bater, não, eu acho, cara. Bom, aí é o azar dele, porque eu quero bater nesse cara, mano. E, beleza, derrotei e falta derrotar mais dois, cara. Vou continuar aqui nas profundezas do oceano até estar encontrando mais... Meu Deus do céu, eu desaprendi a nadar, galera. Mais um elemento de água e, mano, eles estão um pouco estranhos, galera. Parece que eles não estão querendo ficar na água, esses elementos de água, velho. O problema é que eu preciso comer e... Opa, eu não estou conseguindo subir. Ah, gelo. Por isso que ele estava agoniado, galera. Ele está debaixo de gelo, velho. Olha isso. Caraca, saquei agora. E eu encontrei um barco abandonado com um elemento de água, galera. Eu vou estar tentando enfrentar aqui esse elemento de água aqui, nesse barco abandonado. Na real, eu estou enfrentando ele fora, né? E eu estou tomando bastante dano. Mas, beleza, agora eu só preciso estar vendo... Meu Deus do céu, está nascendo uns caranguejos aqui e azul, galera. Eu nunca vi caranguejo azul na minha vida. Mas aqui tem baú, papel, tesouro. Eu quero ver tesouro, galera. Eu quero tesouro, mano. Tem outro papel aqui. Não, outro papel não, não. Outro baú. Mas, galera, eu quero tesouro, mano. De verdade mesmo, eu vou fugir um pouco do foco, mas eu vou atrás do tesouro, velho. Vai saber nesse tesouro aí que tem coisa boa, que pode estar me ajudando na minha jornada. Ó, está nascendo outro elemento de água. Agora que eu não preciso, nasce, né? Bastante, olha lá, o miserável ali. Cara, eu vou estar tentando ir de encontro com o tesouro, galera. Galera, pelo que tudo indica, o tesouro está por aqui. Eu cavei até lá embaixo e eu não encontrei nenhum tesouro. Mas, pelo que eu já joguei no Minecraft, não é tão embaixo assim. Não é tão embaixo assim. Então, eu vou cavar mais um pouco e se eu não encontrar, eu vou ficar fazendo buracos até encontrar o tesouro. Porque, ó, olha aqui. A essa altura, eu acho, se eu não me engano, a essa altura aqui já não tem mais tesouro. Eu estou muito alto. Não, muito baixo no caso. Então, eu vou subir mais uma vez para tentar achar o tesouro, galera. Eu vou ficar tentando achar, vou ficar tentando cavar até achar o tesouro, velho. Uma hora eu vou estar encontrando esse tesouro, mano. Eu não vou perder ele. Uma hora eu vou encontrar o tesouro, cara. Isso eu tenho total certeza. E o bom é que eu sempre estou marcando aonde está indo, né? Cara, dessa vez eu vou tentar aqui dos lados, mano. Eu vou até cavar de dois. Vixe, mano! Na minha frente, parceiro! Sai fora, tio! Oxi, na minha frente, parceiro! Oxi, estou uma vergonha na sua cara, mano. Folgado, velho. Que folgado, mano. Nossa, galera, eu fiquei bravo. Agora eu vou até cavar de dois assim. Que eu acho que a chance... Opa! E o que tem aqui? Coração do mar, mano? Cara, eu não conheço as novas versões do Minecraft e nem sei para que serve, velho. E um disco musical bacana. Eu quero estar vendo o que esse coração do mar faz, galera. Eu quero estar vendo o que esse coração do mar faz e ele não faz nada. Beleza. Vamos continuar nossa jornada. Missão número 4. Derrote três elementais de fogo. Aí que está o problema. Os elementais de fogo é fácil de encontrar. Mas para encontrar eles, eu tenho que estar indo em um lugar específico. E esse lugar, rapaziada, é o Nether, mano. Onde eu estou falando que está nascendo coisas mais bizarras dos bizarros. E se eu não me engano, esse Valmurti aí, ele é o elemental muito forte, mano. Ele é de fogo, mas ele é muito forte, cara. Eu não quero enfrentar ele agora. Eu quero estar enfrentando esse elemental aqui, ó. Esse de fogo, galera. Ele também é bem forte, né? Os de fogo, se eu não me engano, são os mais fortes. Mas também, galera, eles é mais tranquilo do que o outro para estar enfrentando, né? Perfeito. Derrotei um. Falta derrotar só mais dois agora. O problema é que eles não nascem em quantidade, né? Eles normalmente ficam bem afastados um do outro. Mas eu acho que era para estar nascendo aqui, galera. Da outra vez, eu encontrei aqui, cara. Eu vou estar vasculhando mais pela frente, que eles sempre ficam perto de lavas ou de torres, assim. É, galera. Ó, achei o Nick, hein? Achei. Está aqui embaixo. Toma. Depois de eu derrotar esse, vai ficar faltando só mais um. Caraca, ele está ficando mais forte, mano. A impressão minha. Olha o dano que eu tomei dessa vez, molecote. Que isso, velho. Eita, preula aqui ali. Eu não vou lá, não. Mais um. Cadê ele? Achei. Está aqui na minha frente. Boa, moleque. Não vou ficar derrotando aqueles elementos de fogo grandão, não, mano. Vamos lá. E mais uma missão concluída. Bom, agora que eu já consegui completar essa missão, vamos ver a próxima. Ao derrotar todos esses elementais e passar do nível dos lentos, você consegue liberar o potencial máximo do Steel. Agora tem uma boa sorte para enfrentar o seu maior inimigo. Ai, galera. Quer dizer, então, que eu já liberei o último modo Turbo? Então, quer dizer que eu estou pronto para estar enfrentando o Destroyer, né? Eu acho. Eu acho. Eu acho. Tá, vamos então limpar aqui o nosso inventário. Ai, 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 ai. Que eu quero estar vendo qual vai ser esse poder que eu vou liberar, cara. Estou até limpando aqui mais o inventário que eu estou simplesmente assustado com o que está por mim, cara. Quero ver se até pepita cura. Ih, pepita não cura não, galera. Ah, então já que pepita não cura. Eu não vou jogar fora. Eu vou jogar fora sim. Eu vou jogar fora. Beleza, vamos ativar aqui meus modos Turbo. E vamos lá, ó. Modo Turbo Fall, Velocidade, Elemental, Clone, Aquático, Dark e... Cadê o último? Não. Será que eu tenho que ter mais espaço no inventário, galera? Ó, eu vou desativar. Vamos aqui. Desativa. Ativa. Aqui, ó. Agora apareceu. Eu tinha que ter mais um espaço. Porque agora, galera, eu tenho o modo Turbo da Força, moleque. Nossa! Olha isso! Caraca, que maneiro, moleque. Ele é muito bonito, velho. Além desse modo Turbo ser bonito, vamos ver os efeitos dele. Ele me dá Força 6. Ou seja, é uma força muito alta. Isso aqui é Força 6, mas Força 4. Eu não sei, mas é uma força alta. Salto Turbinado, Regeneração e Resistência. Só que esse modo aqui, pelo fato dele ser grandão, ele não tem velocidade, né, galera? E o Salto Turbinado dele é... Quase não conta, né? Porque ele é pesado. Ele é bem pesado. Mas ao combar aqui com a minha espadinha de ferro, galera, que dá 9 de dano, eu também já vou aproveitar aqui, ó. Eu tenho duas maçãs e eu vou fazer essas maçãs aqui douradas, galera. Vou fazer essas maçãs douradas e também vou até usar essa poção de vida. E eu acho que eu estou pronto pra estar enfrentando o Destroyer, moleque. Eu nunca imaginei na minha vida que eu falaria isso, porque eu estava pronto, né? Mas eu acho que eu estou, eu acho que eu estou. Olha só o que eu encontrei aqui na frente, rapaziada. Calma aí que eu quero ver com a minha luneta. Oxi, perdi minha luneta, galera. Mas, ó, ele está ali na frente, mano. Ele está ali na frente ali, ó, o Destroyer, mano. Então demorou, tá na hora de ficar preparado e usar o modo Turbo de Força, moleque. Vamos lá, cara, essa é a nossa batalha final, mano. Ele está bem aqui na frente, o Destroyer, mano. Eu espero que eu consiga derrotar ele com esse meu modo Turbo, velho. Eu espero. Ih, toma, toma. Vamos lá. Ó, ele é forte, tá? Ele arranca dois corações por tapa, mas aí é só não deixar ele acertar muito, moleque. Nossa, ele é poderoso, mano. Ele é poderoso, ele está nessa forma aqui dele. Sai fora. Caraca, ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu tenho que fugir um pouco dele. Nossa, ele é muito forte, galera. Cadê minha maçã? Cadê minha maçã? Caraca, moleque. Ele é muito forte, galera. Muito forte mesmo. Tá, dessa vez eu não vou vacilar, não. Vou aí de espada. Toma, toma. Tá, com espada. Olha isso, olha isso. Quando ele vira esse monstrão aqui, olha como ele me acerta de longe. E olha esse... Mano, olha esse dano, moleque. Olha esse dano, moleque. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Olha esse dano, moleque. Cadê? Coisa para regenerar. Usa até essa poção aqui de vida. Mano, a poção de vida eu vou deixar por último. Aí ele saiu, ele saiu daquela forma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai, sai. Toma. Vai, regenera, regenera, regenera. Galera, está acabando a minha espada. Tá quebrando a minha espada de ferro. Nossa, tá quebrando a minha espada de ferro. Será que eu vou conseguir derrotar antes de quebrar a minha espada de ferro? Oh, derrotei. Derrotei, moleque. Ele não virou nenhuma vez mais a forma dele, cara. Nossa, consegui derrotar, véi. Que isso, ó. Aqui tem algumas coisas aqui bem bizarras, que eu não sei o que é isso daqui. E aqui em cima tem um baú. Nesse baú tem muito... Nossa, minérios esquisitos, né, galera? Mas caraca, moleque. Eu consegui finalmente, mano, derrotar o Stroyer, mano. Bom, podemos dizer que a nossa jornada aqui no mundo do Mextil foi concluída e eu salvei o mundo. Mas aí, galera, o que vocês acharam do nosso 100 dias sobrevivendo no universo de Mextil? Comenta aí pra eu ficar sabendo.